Olha só, mesmo em um período de menor oferta de gado, houve espaço para recuo na cotação do boi gordo. A queda no preço de exportação, com dólar mais frouxo, também impressiona o mercado do boi. E para falar sobre ele, vamos conversar agora com Alcides Torres, analista de consultoria da Scott, analista e consultor da Scott Consultoria, da última vez que eu falei com Alcides, tinha uns mosquitos enchendo o saco dele aí nessa região aí, hoje acho que ele acabou com eles, né? Está mais tranquilo, Alcides? Boa tarde. Boa tarde. Agora eu estou em outro ambiente, viu? Deixei as drosófilas lá para trás. É, vamos ver se não tem nenhum monstro aí atrás. Deixa eu te falar, a situação do boi gordo, meu querido, dá uma boa notícia aí para quem está engordando bicho lá no pasto. Olha, Valterno, a cotação caiu ainda mais, a gente tem aí uma, a oferta, ela diminuiu, como você falou, mas ela tem sido suficiente para suprir o mercado com a demanda atual, tá? O pessoal está comprando pouca carne. Isso considerando o preço em São Paulo, mas tem algumas praças aí no interior do Brasil que os preços estão estáveis. A, vamos dizer assim, a força da intrisafra, a gente vai ter que aguardar aí mais alguns, alguns dias, ou pelo menos uma ou duas quinzenas. E acontece isso? O produtor, ele vai deixando o gado no pasto, ou os frigoríficos abatem, guardam nas geladeiras? Como é que faz? Porque tem uma hora que você não dá para deixar o animal lá, porque é prejuízo, né? Pastando, né? Chega uma hora que alcança a idade de abate. Como é que estão os abates? Olha, as escalas estão confortáveis, o grosso da boiada já foi entregue, a gente já não tem mais aquele grande volume, agora você tem seca, queda de temperatura e frio, e o problema mesmo está no consumo, e como você bem disse aí, na cotação do dólar. Então, a exportação vai indo bem, mas os frigoríficos estão ganhando menos pela rouba do boi gordo. E esse tem sido um ano diferente, viu, Voltena? Contrariando todas as expectativas do mercado, a cotação do boi gordo ainda não adquiriu firmeza. Se bem que o preço do boi china, por exemplo, em São Paulo, está com um ágio de R$ 5,00, e lá no Pará está com um ágio de R$ 10,00. Mas, ainda assim, o preço está bem baixo. O lado positivo é que o custo de produção caiu em função da queda do preço do milho, da queda do preço do diesel, essas coisas todas. A gente está prometendo esse, vamos dizer assim, dizendo que já chegamos ao fundo do poço, mas parece que ainda não chegamos ao fundo do poço. Você observou bem aí a queda no preço dos insumos, que compõem, por exemplo, a ração, como o milho, o farelo de soja, o diesel está estável, mas ainda não recuperou a perda passada, porque foi muita perda para se recuperar, tem que demorar um pouco mais e você tem ganhos muito pequenos nesse mercado, nesse ano. Olha, Voltena, essa recuperação, o problema é que a gente teve preços exuberantemente bons nos anos passados, a cotação do Arroba São Paulo chegou a R$ 340,00, R$ 345,00, e a gente não deve assistir uma recuperação com essa força toda. A gente tem ainda, vamos ter, é claro, um semestre de preços mais estáveis e melhores, mas ainda assim, comparativamente baixo, e devemos ter também o ano de 2024, tendo com o mercado frouxo, a gente está em pleno ciclo de baixa de preço, ciclo de baixa de preço pecuário. Então, agora, a recomendação clássica é se livrar do estoque de Arroba Cara e comprar Arroba Barata para quando o ciclo virar, você está com uma boiada a um custo bom e aproveitar alta, mas agora é isso aí mesmo. Aliás, isso tinha até aquela banda de chorinho premeditando o breque, então esse cenário a gente já era esperado, mas não com tanta intensidade. É, tem muita musiquinha que a gente pode colocar, o meu boi morreu, o que será de mim, manda buscar outro no Piauí, mas não é bem essa a história. Eu queria te perguntar o seguinte, o preço do frango que está em baixa também, assim como o suíno, isso também ajuda, atrapalha o negócio do boi? Atrapalha, porque são as proteínas de origem animal concorrendo entre si, né? Hoje, a carne de frango já é a mais consumida no Brasil, já faz algum tempo. Então, quer dizer, se eu tenho uma alternativa mais barata, eu vou para uma alternativa mais barata. E o consumo de carne bovina, ela tem uma elasticidade de renda muito grande. Então, se a minha renda cai, o consumo de carne cai, tá? E aí você tem queda de preço da carne de frango, então o mercado todo bagunça, tá? Então, a gente tem, se vai hoje num restaurante em grande centro, as pessoas estão comendo mais filé de frango, mais filé de tilápia e consumindo menos filé de carne bovina. E aí é o seguinte, o nosso grande comprador, China, esse pessoal lá da Ásia, não está comprando muito, assim, também mais? Como é que é? Não, eles estão comprando bem. A gente deve até terminar o ano com um bom desempenho, mas eles estão comprando pagando menos. A gente tinha aí a tonelada de carne para a China em torno de 6.500 dólares, aí números arredondados. Hoje está em torno de 4.500, 4.700, dependendo aí da época. Ou seja, caiu muito o prêmio para o boi-china. Tem prêmio ainda, mas é de 300 a 500 dólares. Em função disso, aquela correria diminuiu. E tem um outro fator também de queda de preço do boi-china, é que mais frigoríficos atualmente estão habilitados a exportar para a China, aumenta a quantidade de boi-china disponível e o preço cai. Parece que eu dei uma notícia aqui essa semana, não sei se foi ontem ou sexta, acho que foi ontem, que a Inglaterra abriu o mercado para a compra também de carne bovina. Será que não é o caso da gente começar a estar mais atuante no mercado europeu ou ele é mais, vamos dizer assim, mais conservador, mais fechado para a carne bovina brasileira? Olha, todo o mercado é importante, é legal a gente exportar, mas a União Europeia, se bem que a Inglaterra saiu da União Europeia, mas o continente europeu é muito protecionista. Nós acreditamos, segundo a Escote Construtora e aqui nas análises que a gente faz, que o crescimento de exportação deve acontecer na Ásia. A China não está nada assim, mas tem China, tem Vietnã, tem Laos, tem Camboja, Tailândia, Indonésia, quer dizer, é por ali que o consumo de carne deve crescer em algumas regiões da América Latina. Por exemplo, o México abriu o mercado para a gente, os Estados Unidos abriu o mercado, a Inglaterra abrindo o mercado é interessante, mas do anúncio até a exportar leva um tempo, viu? Não é instantâneo, não é efeito som visal, não. É, eu sei, enquanto isso não acontece, a gente tem aí o produtor, o pecuarista amargando nessa história, felizmente o custo de ração diminuiu bastante, mas também tem toda a logística de transporte, ninguém transporta, você precisa de caminhões frigoríficos, refrigerados, tudo isso custa caro, essa falta de estrutura sem ter ferrovias para levar diretamente das fazendas ou dessas regiões produtoras até os portos, então isso acaba elevando o custo de produção. Às vezes a gente fala, poxa vida, por que não está mais barato, já que o insumo, que é fundamental, a ração que pesa no custo de produção, está bem milha, 30, 40 reais aí, soja bem abaixo também das cotações em relação e o consumidor não entende, né, por que que isso não resulta numa queda mais expressiva na gôndola do supermercado. É, nós desmontamos a infraestrutura do Brasil, na época do café, a gente tinha ramais ferroviários, até nas menores cidades, né, para pegar o café, isso foi tudo desmontado e agora a gente paga um preço por isso. A gente está reconstruindo essa estrutura, né, fazendo ferrovias aí que cruzam o país todo e talvez a pecuária se beneficie disso. Mas, ô Valteno, o próprio boi, os bovinos para reposição do rebanho, desmama, bezerro de ano, garrote, boi magro, caíram de preço. E eles representam de 60% a 70% do custo de produção. Caiu também o custo com alimentação, tá? Então, a gente tem aí os fatores positivos que melhoraram a relação de troca e melhoraram a margem. O problema é que quando, por falta de mais informação, o pecuarista, a gente foca muito na cotação da rouba do boi. A cotação da rouba do boi está muito largada, muito fraca. Mas a margem, de qualquer maneira, ela tende a ser positiva uma vez que os custos caíram, tá? Então, a situação está difícil, mas ainda assim ela permite margens positivas para a pecuária de corte. Parece que o que deu uma elevada aí, não sei se eu estou enganado, foi o que, bezerras, novilhas, que subiu um pouco de preço? 4% alguma coisa assim? Mas são variações pontuais. De maneira geral, a queda da cotação dos animais de reposição foi maior do que a queda da cotação do boi gordo. E, da mesma forma, os ingredientes são utilizados na ração. Aí você pode falar, ah, mas só uma parte do rebanho brasileiro precisa de ração, que está em pasto, etc. Mas não, apesar disso, a gente faz suplementação a pasto, a gente faz suplementação proteca, suplementação energética, e quando a gente faz esse tipo de alimento para acelerar a engorda, a gente acaba usando milho, soja, farela de soja, soro, etc. E isso acaba pesando, ou, no caso, diminuindo o custo de produção. Mas a expectativa, o Valterna, é que... Dá até medo de falar isso, mas setembro, outubro e novembro, a gente deve ter preços mais firmes. Oxalá. Se isso não se confirmar, nós vamos cobrar de você aqui, em agosto e setembro. Alcides Torres, analista e consultor da Scott Consultoria, deixa eu te perguntar, há algo mais a acrescentar? Não, eu acho que está... Eu sei, agora precisa ter um pouco de paciência, tá? O preço está caindo porque ainda tem oferta. Então, essa oferta precisa ser enxugada para que o mercado reage. O que aconteceu foi o seguinte, eu derrubei o preço para o mercado interno, eu tenho o ágio ainda, mas o ágio em cima de uma base debilitada, tá? Então, é só para dar um esclarecimento final. Já que você estava falando de musiquinha, eu acho que, não sei se é do Ivan Lins, já que você está prometendo aí setembro, outubro, acho que tem uma musiquinha que fala assim, quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos, aí vê que a boa nova é o boigo outro saindo caro. Tomara. Você também gostou de música, é excelente. Um abraço grande, Alcides, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.